galera estamos de volta aqui com mais um vídeo estamos aqui com algumas miniaturas xingolim galera sim galera nós temos na collection algumas miniaturas xingolim miniaturas fabricada aí pelos carros chinês tá bom então galera antes que você fica aí do outro lado da telinha irritado né Ah não eu gosto de Hot Wheels eu sou apaixonado por Hot Wheels eu não quero ver essas cópias calma calma nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma comparação entre esses carros e os carros da marca Hot Wheels tá bom então fica comigo do começo até o final do vídeo para você ver se vale a pena ou não tem na collection algumas miniaturas que são é cópias né ou melhor são miniaturas feitas pelo chinês tá ok então como vocês podem ver aqui eu tenho quatro veículos inclusive são os veículos que vieram no caminhão a galera que acompanha aqui o nosso trabalho já deve ter visto é os últimos vídeos você aí do outro lado da telinha se caso você não viu os dois últimos vídeos dá uma conferida porque galera esses caminhões vale a pena sim pena collection tá bom já os carros a gente vai descobrir aqui agora nesse vídeo então vamos lá galera eu separei aqui quatro carros mas a gente vai abrir mais uma miniatura xingolim inclusive eu comprei ela já tem um bom tempo né e eu não abri ela até hoje vou aproveitar esse momento que chegou esses aqui e a gente vai abrir junto beleza galera vamos começar aqui com essa Lamborghini né como vocês podem ver a gente tem uma Lamborghini e aqui a gente tem também outra miniatura Lamborghini né do lado direito da tela a gente tem Hot Wheels como vocês podem ver nós temos aqui uma bela miniatura da Hot Wheels muito bonita mesmo confesso para vocês que eu adoro essa Lamborghini e do lado esquerdo a gente tem aqui mais uma Lamborghini porém feita pelo chinês né são miniaturas é que não tenho licenciamento aí é do veículo da vida real então a gente vai fazer aquela comparação aqui agora beleza então vamos lá vamos comparar aqui a frente a gente observa aqui do lado direito né que a gente tem uma uma Lamborghini da Hot Wheels a gente observa aqui no centro do carro já tem a logo da Lamborghini a gente vê um detalhamento bem legal nos faróis né os riscos vermelho e verde do lado esquerdo é no centro já não tem a logo da Lamborghini até por causa de licenciamento né eles não paga direitos aí para a empresa alguma alguma coisa desse estilo né vamos fazer agora assim é do lado da da miniatura a gente observa que a Lamborghini eu vou tomar um pouquinho assim porque a gente vai deixar os carros na direita Hot Wheels na esquerda as cópias então a gente tem aqui a Lamborghini né tem um retrovisor essa aqui de cima a parte de baixo do o carro é vermelho e a gente pode visualizar aqui também bem perto da porta que tem uma profundidade aqui que a entrada de ar aqui em cima também tem uma profundidade que é uma entrada de ar no caso da cópia não tem isso né galera eles fazem a miniatura bem lisa né até porque eles não podem colocar todos os detalhes que tem na Lamborghini justamente por causa da empresa né senão eles podem até trazer problema para eles então eles tentam fazer aqui as miniaturas o mais simples o possível para poder passar né é aqui na frente também tem um detalhe olha aqui tem um detalhe aqui outro detalhe aqui do farol né aqui não tem nada detalhe é liso tá vendo então eles não se preocupam muito em colocar detalhes né vamos conferir aqui a parte de trás a parte de trás claramente a gente vê que na parte branca né da Lamborghini tá até fiel né é claro que a da direita a gente tem um detalhamento da grade né não tem detalhamento de farol aqui nessa miniatura é a gente tem aqui a da Hot Wheels o aerofoil a da cópia o aerofoil ficou até bacana né agora a parte de baixo aqui né a gente pode observar que aqui tem os detalhes né e aqui já fizeram tudo sem detalhe nenhum olha aí fizeram uma coisa bem básica mesmo né não colocaram detalhe algum né então vamos lá falar galera essa Lamborghini da direita ela é fabricada né pela Matel e pela Hot Wheels né dono da empresa é a Matel e a Hot Wheels que faz aqui as miniaturas né então essa miniatura da direita ela tem todo o seu licenciamento né eles pagam todos os direitos aí para Lamborghini então é um carro bem fiel aí a Lamborghini é da vida real né a gente pode observar também que tem o interior né dá para ver ver aqui o brilho do interior né e aqui não tem né que estilo mais né não tem nada dentro né então como eu tava falando essa miniatura aqui é cópia dessa Hot Wheels vocês acham deixa aí no comentário é cópia da Hot Wheels ou é cópia de uma Lamborghini porque deve existir essa Lamborghini aqui nas pistas né então no caso aqui eles pegam a Lamborghini e faz a cópia eu não sei se eles necessariamente pegou essa forma aqui e copiou pegou uma Hot Wheels e copiou eu não sei né até porque não tem retrovisor aqui tem vários outros detalhes que não tem nada a ver né então assim eu acredito que eles tenha feito aqui uma miniatura um pouco parecida com a da Hot Wheels até pela cor né a gente tem aqui o mesmo modelo de Lamborghini né vamos dizer que a gente tem em mão aqui um carro que seja criado pela Hot Wheels aí sim esse carro copiou a Hot Wheels para mim né mas deixa aí no comentário o que que vocês acham essa é minha opinião né agora eu vou passar aqui para BMW a BMW galera eu até tinha mostrado para vocês é no vídeo mesmo no momento em que chegou aí é os caminhões né então do lado direito a gente tem Hot Wheels e do lado esquerdo a gente tem mande em China vamos falar assim né então a gente consegue visualizar aqui que a BMW uma coisa que eu gostei bastante nessa BMW aqui eu confesso para vocês foi esse rosa galera eu achei esse rosa maravilhoso cara olha que lindo ficou muito bonito né a gente até tem alguns carros da Hot Wheels com esse tom de rosa mas eu acho que alguns carros criados pela Hot Wheels eu acho que eu já cheguei a ver a Indy 500 né mas esse rosa aqui tá muito bonito mas vamos lá comparando aqui a frente na frente é até parecido né claro que do lado esquerdo né que é a cópia que é aqui o mande em China a gente tem um carro que eles não que não se preocuparam com detalhamento né eles fizeram aqui olha eu achei legal que eles fizeram a grade a grade aqui tá pintada de azul mas ela é vazada ela é vazada não ela tem uma profundidade né ela tem um relevo né aqui acho que não tem ou tem né deve ter também no da Hot Wheels é porque tá pintado né então a gente observa aqui que eles não se preocuparam com detalhamento é fiel a carros de verdade eles fizeram aqui um farolzinho cinza com detalhezinho azul uma grade azul né lembrando galera que esse detalhamento aqui no caso essas miniaturas elas são muito bem simples né e são miniaturas que acaba a mãe o pai a tia um vô uma vó comprando aí para os seus filhos e netos né então acaba que essas pessoas elas não tem visão de colecionador assim como nós elas não vão prestar atenção se tem retrovisor se não tem se tem aqui o risco da porta os detalhamento a maçaneta do carro né então elas não vão prestar atenção nisso então lembrando que essas miniaturas aqui elas vão sair elas vão ser vendida mais para esse tipo de pessoas né que acaba querendo presentear alguém né ou um filho ou um sobrinho ou um neto bom do lado direito a gente tem aqui o Hot Wheels a gente pode observar aqui que tem a maçaneta né para abrir aqui a porta tem todos os riscos da porta tem retrovisor já essa aqui como eu falei eles não se preocupam muito em tá fazendo isso né é observa aqui que o risco da porta vem até que para né não tem retrovisor e também não tem a maçaneta aqui para abrir as portas né até tem aqui bem definido olha aqui bem definido né o traço aqui do tanque de combustível já o da Hot Wheels meio que sumiu né não ficou tão definido né mas será que ela ganhou só no tanque de combustível é aqui o risco do capu ele também tá bem definido aqui também já o da Hot Wheels tá meio sumido né também sumido acho que é por causa também da tinta né olha aqui talvez seja por causa da tinta né mas até gostei aqui dos traços é de porta né do capu aqui do combustível até achei interessante uma coisa aqui também que eu achei diferente é que ela tem aqui esse detalhamento aqui um pouco passando para fora aqui ó e sobe aqui ó ficou tipo como se fosse um boy kit que os cara coloca aí nos carros olha aqui aqui não tem né e aqui eles fizeram isso né agora vamos passar aqui para parte de trás a parte de trás realmente ficou a desejar né não fizeram detalhamento algum aqui cara não tem um relevo da placa né não tem isso é o farol fizeram aqui um só um trocinho azul aqui que eu acho que nada a ver né a parte de baixo do escapamento aqui ela é simplesmente a parte de baixo toda da miniatura é crua não tem nada não tem nem escrito mande em China né mas eu confesso para vocês galera que eu até gostei dessa BMW viu até gostei ela lembra muito assim aquelas bolhas né aquelas bolhas que as pessoas fazem para colocar nos carrinhos controle remoto né lembra bastante aquelas bolhas né então assim eu até gostei da BMW justamente por causa da cor essa rodinha tá até legal nessa rodinha igual do Camaro porém essa aqui tá cromada tá toda cromada depois eu vou falar um pouquinho da roda do Camaro que veio ali xingulim tá bom é eu vou fazer o seguinte galera eu vou remover os detalhes de farol da grade e do aqui no farol traseiro vamos fazer um farol aqui mais parecido com o farol do carro né vermelho vamos fazer um farol aqui na frente vamos pintar a grade de preto vamos pintar aqui todo o detalhamento de preto e a gente vai ver como que vai ficar vamos trocar as rodas vamos trocar as rodas dela colocar um aerofoil nela e vamos fazer aqui uma BMW de drift que que vocês acham de repente a gente consegue fazer fazer uma BMW de drift aqui bem legal né lembrando que os carros de drift eles acabam alterando bastante aqui a lateral né para choque né algumas coisas então de repente a gente consegue fazer com ela aqui uma BMW de drift e ela deve ficar legal na customização o que que vocês acham vale a pena fazer uma customização nessa miniatura eu acredito que sim vou passar aqui deixa eu colocar a BMW aqui atrás vou passar aqui para o Aston Martin é galera esse aqui esse aqui infelizmente não passa viu vamos comparar aqui os veículos né é do lado direito da tela a gente tem Hot Wheels volta repetido lado esquerdo a gente tem um mande em China tá bom galera então vamos lá é começando aqui pela frente é a gente observa aqui que até ficou legal o farol esse Aston Martin e também até ficou legal essa pintura esse brilho né ficou bem legal né mas claramente a gente vê aqui que o Aston Martin da Hot Wheels sim é um item colecionado esse aqui aqui serve para criançada brincar e lembrando galera que essas duas miniaturas na mão de uma criança não vai fazer diferença alguma cara para uma criança não faz diferença se tem retrovisor se não tem para uma criança não faz diferença se tem todas essas escritas aqui embaixo Hot Wheels e por aí vai olha aqui o importante é ter uma aparência com o carro rodas e a criança brincar até falar que chega mas vamos lá né vamos mostrar aqui a gente tava na frente e vamos passar aqui para lateral né eu tô tombando aqui para gente ter o carro aqui da Hot Wheels do lado direito e a cópia do lado esquerdo né a gente observa aqui que esse se realmente ficou a desejar né esse aqui não quiseram fazer foi detalhe algum na lateral olha não tem aqui esse detalhamento aqui ó essa entrada de ar os riscos de porta não tem retrovisor não tem nada na lateral né vamos passar aqui para parte de trás a parte de trás do carro a gente observa aqui que até o risco né esse tem risco aqui ó que define aqui o capô né traseiro até que tá legal é a parte aqui onde vai o farol não tem detalhamento algum não tem nada o da Hot Wheels também não tem farol eu que fiz aí e eu fiz há muito tempo atrás quando eu tava começando a meio que mexer nas miniaturas então não ficou tão legal né apesar de ter passado uma canetinha a canetinha meio que espalhou com o tempo olha sei lá tem aqui a a placa né o da Hot Wheels aqui não tem nenhum lugar onde vai a placa né mas galera esse carro aqui é cópia do Hot Wheels ou é apenas uma miniatura com o formato aí do Aston Martin para mim é apenas uma miniatura é sem a licença né do veículo de verdade aqui no caso a gente tem né Hot Wheels tem a licença aí do veículo para fazer ele e aquilo tem e o fato dele não ter muito detalhe é até mesmo para o chinês não fazer o carro totalmente fiel ao carro de verdade porque senão eles vão a uma problema para eles tá bom mas lembrando que esse aqui não passa cara agora se você for olhar coloca assim observa ele parece ser aí um concept né vamos dizer que é um Aston Martin concept bom galera como eu falei para vocês eu tenho aqui uma miniatura para gente fazer um unbox a gente tem aqui uma Kombi T2 essa Kombi aqui eu comprei na loja do chinês e já tem um tempo que eu comprei e eu não abri ela até hoje aproveitando aqui a chegada dessas miniaturas a gente vai abrir abrir ela aqui beleza eu vou fazer aquele leve corte aqui no blister para a gente poder abrir essa miniatura tá ok e a gente volta galera já fiz aqui aquele leve corte na parte de baixo do blister como de costume né até as cartelas xingulim eu não rasgo galera eu não costumo rasgar nada vou mostrar aqui essa essa Kombi galera essa Kombi aqui tem uma galera que gosta dela até mesmo para fazer customização Wagner porque que você tá comprando esses carros xingulim cara você não tem dinheiro para comprar um Hot Wheels tem galera não muito mas tem beleza eu até comprei essa Kombi aqui para gente mostrar aqui aqui no canal aproveitando né a o hype aí da da Kombi da Kandindi né que é da Stelkar inclusive eu comprei duas Kombi da Stelkar e até hoje eu não compartilhei elas aqui com vocês cara eu fiquei doido atrás da Kombi quando eu consegui eu não mostrei ela para vocês se vocês quiserem que eu mostro deixa aí nos comentários beleza então tá aqui galera eu peguei essa Kombi para mim compartilhar com vocês e também para aproveitar e colocar ela no meu diorama né porque eu não quero não quero pegar aqui a Kombi da Hot Wheels desmanchar ela né para colocar ela toda velha enferrujada no diorama então pensei que essa aqui passaria despercebido né então vamos aproveitar que a gente tem aqui a Kombi da Hot Wheels do lado direito vamos fazer uma comparação com a Kombi é cópia né do lado esquerdo lembrando galera que essa Kombi aqui sim ela pode ser uma cópia mesmo da Hot Wheels até porque ela tem uma cor parecida com uma que saiu da Hot Wheels eu não peguei justamente por causa do marrom apesar que aqui tá tipo um marrom um aranjado né tá brilhando olha tá até legal né então não peguei essa Kombi da Hot Wheels a original que que saiu se eu tivesse pegada seria até legal para gente fazer aqui essa comparação né mas eu resolvi pegar essa aqui para gente comparar né para gente ver aqui os detalhes e como eu tava falando essa aqui sim parece ser aí uma cópia da Hot Wheels até porque essa Kombi aqui eu acho que ela foi criada pela Hot Wheels não foi ela não fez a Hot Wheels não fez essa modificação aqui essa entrada de ar esse farol um pouco profundo né rebaixou ela eu acredito que essa Kombi que seja aí criação da Hot Wheels então essa aqui tentou imitar tentou copiar mesmo repara aqui ó embora a entrada de ar aqui é um pouco profunda e eu até pintei de preto aqui já não tem essa profundidade a logo é óbvio que a cópia não vai colocar aqui a logo da Hot Wheels porque senão eles arrumam problema para eles né mas até aqui a frente tá legal se vocês for olhar tá legal vamos dizer que essa aqui seria uma customização dessa Kombi né porque a gente pode observar que ela ficou mais lisa a lateral olha aqui mudar a porta não aqui a gente a gente observa que tem um relevo da Kombi passa aqui e passa aqui né aqui a gente já observa que não tem esse relevo eles não fizeram esse relevo né volta a repetir claro eles não vão fazer aí totalmente fiel e pelo jeito né é os xingulim não fazem muito detalhe na lateral né vamos ver aqui a diferença é do detalhe na lateral né a gente observa que aqui tem né o risco de uma porta né de um um compartimento né aqui abre alguma coisa não sei se aqui é um porta-mala alguma coisa para guardar as coisas aqui a gente tem essas entradinhas de ar né e aqui eles fizeram até a entrada de ar aqui que aqui também tem fizeram essas entradinhas de ar aqui também tem né mas tá bem liso né o risco da porta fizeram aqui muito pouco né é a maçaneta que tem aqui não tem vamos passar aqui para parte de trás a parte de trás também galera eles não se preocupa com detalhes né lembrando mais uma vez que eu acho que ele se preocupa mais em vender essas miniaturas para as pessoas até mesmo passando despercebido aí aqui como se fosse um hot wheels ela tem um volante lá dentro Carol e o volante não é pizza não o volantezinho tem um detalhe lá dentro a hot wheels também tem um volante lá dentro não sei se vai dar para a gente ver aqui mas então tá aí galera a parte de trás realmente é não tem detalhamento algum né a gente observa aqui que no hot wheels tem o detalhamento do motor olha aí que legal e aqui fizeram tanto de troço ali nada a ver nada com nada olha aqui o motor é esse carro olha que trem esquisito realmente esse motor aqui ficou esquisito a parte de cima aqui tá até bem parecido o tamanho é o mesmo olha aqui tamanho é o mesmo né então tá aí realmente é se essa custo aqui dessa Kombi é criada pela hot wheels esse aqui copiou mesmo né copiou direitinho galera vamos passar aqui para o Camaro então agora a gente tem aqui esse Camaro esse Camaro aqui galera eu confesso para vocês que eu até gostei dele só não curti muito esse farolzinho aqui fizeram um farolzinho bem esquisito aqui na frente mas eu vou remover esse farol vou remover essa faixa que tá passando aqui em cima e a gente observa aqui é que a gente tem um Camaro esse Camaro aqui ele até me lembra bastante o Camaro que ele teve recentemente aí é da NASCAR né o Camaro eu vou deixar a imagem aí do lado direito o Camaro é claro que a frente é diferente né a frente do Camaro da NASCAR ele é o Camaro ZL1 aqui não aqui parece ser o Camaro SS né mas vamos lá galera vamos pegar aqui um Hot Wheels para a gente poder fazer aqui uma comparação também né a gente vai colocar aqui lado a lado é a gente observa que o Camaro da Hot Wheels ele tá muito bem definido é os traços aqui ó os traços é do farol né até pintei né eu pintei aqui o farol tudo de preto a grade e esses traços aqui né aqui a gente não tem muito isso né a gente não tem muito isso mas eu vou remover esse farolzinho cinza e vou pintar tudo de preto aí para ficar igual o outro lá tá bom é a gente pode observar aqui na lateral é não tem um risco da porta então isso é que me atraiu de tá fazendo aqui esse carro como se fosse aí o carro da NASCAR né até porque a gente pode observar que a caixa de roda aqui atrás ela tá com relevo um pouco mais para fora né como se fosse um body kit ou como se fosse um carro personalizado né tá mais como se diz mais gordinho mais para fora né porque lembra o carro é da NASCAR se você for ver essa lateral aqui tá lembrando um pouco aí o carro da NASCAR né vamos dizer que isso aqui seja só uma bolha né a gente observa aqui a caixa de roda na frente também na caixa de roda ela tem uma largura aqui com a parte de cima do capô né o para-lama né aqui já tá mais baixo aqui tá mais baixo então tá mais estilo carro de corrida né vamos passar aqui para parte de trás a parte de trás ela tá sem detalhe algum né então lembra mais uma bolha mesmo do carro da NASCAR até porque o carro da NASCAR ele não tem detalhamento de grade de farol de nada né aqui atrás do carro da NASCAR se tem farol lá se tem detalhamento é adesivo né a gente sabe disso que é adesivo tanto na frente quanto atrás então não tem problema dele não ter nada definido aqui atrás eu acho que esse carro aqui se eu pegar um preto fosco dele que tem lá na loja do chinês eu consigo fazer aí um carro da NASCAR beleza então pretendo fazer isso e por se tratar de um Camaro né vocês sabem que eu sou apaixonado por Camaro né então eu gostei desse aqui cara eu confesso que eu gostei desse xingolim beleza eu vou tirar essas rodas vou colocar uma roda da Hot Wheels vou remover isso aqui fazer alguns detalhes e em breve eu mostro para vocês como que vai ficar aqui o nosso carro da NASCAR no caso esse aqui vai ficar vermelho mas se ficar legal eu vou comprar um preto fosco né para deixar ele todo preto essa rodinha galera eu confesso para vocês que eu gostei dela eu achei essa rodinha bem legal deixa eu ver se eu consigo focar na rodinha aqui ó acho que focou aqui na rodinha né eu gostei dela né eu vou tirar esse cromado vou deixar ela toda preta ou eu tiro esse cromado e faço um contorno de cinza bem bonitinho aqui para ficar bem legal mas eu gostei dessas rodinhas essas rodinhas aqui eu vou aproveitar elas é em outro carro do veículo tá bom bom galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo ficou muito grande mas eu mostrei aqui para vocês uma comparação e sim galera alguns carros até vale a pena você pegar é alguns você pode colocar em diorama ou você pode pegar aqui amassar esse carro aqui e colocar um monster truck passando por cima né galera eu vou mostrar aqui antes de fechar o vídeo eu vou mostrar aqui esse corvette esse corvette aqui é xingulinho também galera a gente tem aqui o corvette do transformers né e vamos fazer aqui uma comparação final com o da hot wheels ó a gente pode observar aqui que o da hot wheels tem a entrada de ar vazada no capô os riscos é do capô que tá bem definido aqui também o xingulinho tá legal também ó não tá não fez muito feio né ele parece ser um pouco maior menor né acho que um pouco mais largo do que o hot wheels ele tem ele claro a gente vê o air for a diferença o tamanho mesmo a frente a frente aqui o da hot wheels eu curto demais até porque é vazado né e tem o detalhamento da grade lá no fundo esse aqui não é vazado né mas a gente tem um hot wheels do corvette mais antigo que parece que não é vazado aqui também né aqui foi feito uma pintura porque o meu amigo elas são que me deu essa miniatura a rodinha a rodinha tá até legal tá uma rodinha bem parecida aí que aquela roda que a galera chama de pizza olha aí e parte de baixo né eu nem mostrei de todos mas são bem cru não tem nada não tem detalhamento nenhum bom que tem parafuso né dá para a gente é remover aí é os algumas coisas né abrir fácil a miniatura e melhor dizendo a parte de trás aqui é o detalhamento é da parte de trás tem um detalhamento para o farol até que não tá não fez tão feio não olha não fez tão feio não tem aqui os quatro escapamento a parte da placa eu gosto dessa parte aqui que vem é a parte do assoalho vem e faz aqui todo o seu detalhamento eu acho legal isso eu acho que que ele destaca assim como a grade vazado aqui na frente né e aqui eles não fizeram nada disso né não se preocuparam em fazer nada é tudo imprimido aqui no próprio metal né então a miniatura que não faz feio galera ela é bem vindo aqui na collection eu gosto bastante é dela também né até porque ela tem aqui a configuração de cor é do filme transformers né teto todo preto tem esses risco aqui né embora o risco aqui não bateu né ficou torto olha aqui não chegou até aqui em cima que chegou mas eu gosto dessa aqui também beleza bom galera mais uma vez gostou do vídeo deixa aquele like se for novo aí no canal tiver passando aí por acaso inscreva-se venha fazer parte do nosso canal sejam todos bem-vindos e é isso aí galera um forte abraço fiquem com deus e até até o próximo vídeo